Bela 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 Demorou, perdeu a vez, vacilou, casa caiu A Bela é linda, é nossa, ela é da cor do Brasil Demorou, perdeu a vez, vacilou, casa caiu A Bela é linda, é nossa, ela é da cor do Brasil A Bela é linda, é nossa, ela é da cor do Brasil A Bela é a cor do Brasil